O que eu percebo em alguns experimentos que eu já vi é que muitas vezes a inteligência artificial tem uma vantagem sobre o ser humano porque apesar dela não conseguir abstrair, ou imaginar, ou extrapolar, enfim, o nome que a gente quiser dar, ela, por força bruta, ela testa tudo. E por não ter preconceitos e preconceitos... Ela acha uma solução potencial de boa. Ela vai achar a melhor solução. A gente não, né? Porque às vezes tem coisa que a gente não faz lógica. Tem um exemplo muito legal, não sei se você viu, daquele joguinho que tem no Chrome do dinossauro. Os que conseguiram a melhor nota, o que ele faz? Ele fica 100% do tempo abaixado. E ele pula quando vê um negócio. O que acontece? Se você fica normal e pula e abaixa, o que vem pra você pular dá tempo de você pular. O passarinho vem tão rápido que não dá tempo de você abaixar. Então você fica o tempo todo abaixado e a hora que vem alguma coisa pra você pular, você pula.